Transcrição e Legendas Pedro Negri Informo que o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre apresenta agora a palestra técnica Criação de Jogos Móveis com Plataforma Open Source Essa palestra será conduzida pelo Clayton, que está aqui do meu lado, que é arquiteto e engenheiro de software Com mestrado em sistemas de informação e é professor universitário Tem em seu currículo várias certificações Além disso, é escritor profissional com livros sobre arquitetura Engenharia de Software Está no SERPRO desde 2009 e está alocado na SUPST As perguntas podem ser enviadas via Twitter pela hashtag ArrobaSisliGovBR Pelo Facebook www.facebook.com BarraSisliGovBR E pelo e-mail E esse conhecimento me ajudou a criar uma plataforma para desenvolvimento A utilizar os softwares que existem de padrão de mercado E é isso que eu vou passar para vocês Eu vou passar agora para a transparência Transparência aqui Passar para a transparência e a gente vai começar a falar Está ligado? Layout Layout 2 É no layout É no layout, né? Layout 2 Layout 1 2 Isso Muito bem Essa palestra A gente vai falar um pouco do que Eu já falei no Concede Mas focando especialmente em plataforma open source Para desenvolvimento de jogos móveis Eu acho que o open source é uma opção muito interessante Mesmo que você esteja desenvolvendo jogos para plataformas fechadas Como por exemplo iOS ou Windows Phone É possível utilizar open source para desenvolvimento de redes É isso que a gente vai mostrar aqui para vocês Para começar um pouco de quem sou eu O meu nome Os livros de games que eu já escrevi Eu tenho livros sobre engenharia de software Sobre vários outros assuntos Mas de games tem esses dois aí Alguns dos games que eu já desenvolvi Eu estou desenvolvendo E o meu e-mail pessoal para quem quiser tirar mais dúvidas além do Concede Repetindo As dúvidas devem ser encaminhadas para o Concede O meu e-mail é apenas um adicional Quem quiser tirar mais alguma informação Meu e-mail está aí Bom O código fonte que eu vou apresentar aqui Ele está disponível na internet já há muito tempo Eu apenas coloquei os links para esses programas Vocês podem entrar nessa página www.indie-gamer-brasil.com É o meu blog de tecnologia de games móveis Lá tem o primeiro artigo Palestra de jogos móveis com plataforma open source Já tem o link para vocês baixarem os fontes Que a gente vai discutir aqui Quem quiser aprender um pouco mais sobre game Vale a pena baixar, experimentar, dar uma olhada Para você aproveitar bem esse conteúdo É ideal que você tenha alguma experiência em programação JavaScript e Java são essenciais para você começar a desenvolver games mobiles hoje em dia Não são indispensáveis Existem outras plataformas Mas open source é difícil Bom Então a primeira coisa que a gente vai falar É sobre jogos As pessoas vão falar de jogo Uma palestra do Sisley Jogo é uma bobagem Jogo é uma coisa idiota Que meu filho joga lá em casa Fica enchendo a paciência Eu quero ver o jornal Bom O primeiro erro que as pessoas cometem É subestimar O mercado de jogos Mercado e aplicação de jogos Eu vi uma reportagem outro dia Que os jogos estão sendo utilizados até para retardar O envelhecimento Para manter a mente das pessoas ágeis Mesmo com a idade avançada E são usados na educação de crianças Crianças normais Crianças excepcionais E em vários outros aspectos da vida Jogos são as aplicações mais populares Em ambiente móvel Tanto no Google Play Como na App Store Como na Amazon App Store Como na Samsung App Store São os jogos Os jogos são as aplicações mais populares As mais baixadas Na maioria das lojas De dispositivos móveis De aplicações móveis Segundo Os jogos São as aplicações Nos quais as pessoas Gastam mais tempo No dispositivo móvel Ou seja Você está vendo uma pessoa com tablet Ou com smartphone Ou ela está no Facebook Ou ela está jogando Candy Crush Pode apostar que você vai acertar E em terceiro lugar Jogos são as aplicações mais rentáveis Em termos de rentabilidade De faturamento Que existem no mercado de aplicações Ou seja Eu me arrisco até a dizer Que o mercado mobile A tecnologia mobile Avançou bastante Especialmente Principalmente Por causa dos jogos Foram as aplicações Que provocaram Esse avanço tão grande Da tecnologia mobile Ou seja Quando a gente trata de jogo Jogo é um negócio É um assunto muito sério Que envolve Bilhões de dólares Que envolve Bilhões de pessoas No mundo inteiro Ou seja Não é brincadeira E nenhuma empresa Seja ela De TI Não de TI Estatal Privada Pode se furtar A entender E conhecer A tecnologia de jogos Para sustentar O que eu estou falando Tem aqui alguns gráficos Algumas pesquisas Que eu fiz rapidamente Se vocês derem uma Gugada rápida Vocês vão ver Dezenas e dezenas De dezenas De gráficos E apresentações Falando sobre o mercado De aplicações móveis Especialmente jogos A mais à esquerda Ali É de 2012 É uma pesquisa Que diz Qual é o percentual De tempo Em que tipo De aplicação As pessoas passam O percentual De tempo Delas Que elas estão No mobile Nesse gráfico A gente vê Games São 43% 43% Do tempo Que o usuário Passa Num dispositivo móvel Ele está jogando Em segundo lugar A gente tem Social networking Com 26% E em terceiro lugar Nós temos Entertainment Ou seja Entretenimento Filme Netflix Esse tipo de coisa Ou seja A maior parte Do tempo Que a pessoa Está com dispositivo móvel Ou está jogando Ou está no facebook Ou está se divertindo Vendo vídeo no youtube Fazendo alguma coisa Desse tipo A outra estatística Interessante É o seguinte O faturamento Faturamento Da indústria De games móveis Em 2011 Foi de 12 bilhões De dólares E a previsão É que ele atinja 54 bilhões De dólares Em 2015 E 108 bilhões De dólares Em 2016 Ou seja Nós não estamos brincando Nós estamos falando De um mercado Muito sério Com produtos Usados no mundo inteiro E cuja tecnologia De desenvolvimento Está ao alcance Da maioria das pessoas Outro gráfico Diz o seguinte Já fala sobre Games freemium Ou seja Aqueles que você Baixa o game Pagando pouca coisa Ou nada E você vai adquirindo Bens virtuais Dentro do game Esse gráfico Estima o seguinte Cada usuário Gasta Por mês Cerca de De 12 Cerca de 13 dólares Por mês Em jogos premium Cada usuário mobile Gasta Ou seja É muito dinheiro E o terceiro O quarto gráfico Embaixo Ele diz assim Downloads e receitas Por categoria de aplicação Games estão As receitas São as maiores 33% E downloads Também Ou seja Jogos móveis São as aplicações Mais usadas Mais baixadas Mais rentáveis Mais lucrativas Que existem Para em todo o mercado De aplicações móveis Tá E os jogos Não são só Para diversão Esse é um engano É uma coisa Muito ruim As pessoas pensarem Isso Já está provado Cientificamente Que os jogos Desenvolvem o raciocínio Ajudam a pessoa A pensar rápido A se virar Em situações inesperadas A pesquisar A descobrir coisas Tem um jogo Muito interessante Que eu gosto Não só jogos De luta Existem outros tipos De jogos interessantes Tem um jogo Chamado Fez Que ganhou prêmio Foi citado Naquele filme Indie Game The Movie Eu estava lendo um artigo Que o jogo Fez Está sendo usado Para desenvolvimento De raciocínio Para ensinar crianças A desenvolver raciocínio A sair de armadilhas A enxergar lateralmente A buscar novas oportunidades Ou seja Os jogos não são Só para diversão Já ultrapassaram isso São utilizados Em ensino Eles auxiliam O aprendizado Motivando as pessoas São utilizados Em propaganda Não é raro A gente ver Agora tem aí O jogo de carro Dos velozes e furiosos Cada filme Investe Junto com uma companhia De game Para lançar um jogo Que é o tema do filme Por que? Ele acaba divulgando O filme O evento O próprio A nossa própria empresa Utilizou jogo No Fizzle Usou um jogo Para As pessoas tinham que ir no quiosque Acho que tinham que escanear Um QR Code E iam ganhando pontos Com isso Então As empresas vão utilizando Esse tipo de coisa Gamificação Gamificação É uma coisa que Vai ser muito escutada Uma palavra muito escutada Nos próximos anos Que é você utilizar A mecânica A filosofia de games Para outros fins Que não são game Por exemplo Capacitação de equipe Ferramenta de gestão Divulgação E várias outras Várias empresas Hoje em dia Tanto privadas Como governamentais Estão investindo Em aplicações De gamificação Um grande exemplo De aplicação de gamificação Que não é game É o Get Glue Você assiste Ganha badge E vai colecionando aquilo Quais são as características De jogos móveis Eles são diferentes Dos jogos tradicionais De console Ou de PC Sim, são Para começar Você está em qualquer lugar Você está no metrô Como esses caras estão Você está no ônibus No elevador Está esperando o dentista Você está jogando Em situações Mais diversas Possíveis Logo O jogo tem que ser Boa jogabilidade Tem que ser fácil de jogar Não pode ser muito complicado Você jogar naquele jogo Porque senão Você não vai conseguir Eu tenho até alguns exemplos Não vou citar o nome do produto Mas eu comprei um jogo Para iPad Que eu simplesmente desinstalei O jogo era tão difícil De manipular Se ele fosse para console Seria ótimo Mas para tablet Ele estava ruim Outra característica O dispositivo móvel Tem vários recursos Para você interagir Tem o toque na tela Tem o arrastar Tem o movimento de pinça Que você abre e fecha os dedos Tem o acelerômetro Que você inclina o aparelho E ele calcula a inclinação E usa essa inclinação Para movimentar objetos Tem o GPS Você pode fazer um jogo Misturado com realidade aumentada Tem vários recursos Som Já vi jogo que é baseado em som Você fala uma coisa E pelo tom da sua voz O jogo responde São recursos que não estão disponíveis Nas consoles antigas Nos PCs antigos Nos laptops Não estão disponíveis Normalmente Embora Outro dia eu cheguei em casa O meu filho estava falando Com o Kinetic Aí depois eu descobri Que ele estava jogando Com um grupo de jogadores Lá da Malásia De Singapura Ou seja Nas consoles mais modernas Tem esse recurso Você tem o Kinetic Por exemplo Você tem outros Outros recursos Que não é só você usar o joystick Mas no mobile Isso é É crucial Você tem que entender Que existem vários recursos físicos Para você controlar o jogo Outra característica São casuais Os jogos de maior sucesso No ambiente móvel São jogos casuais Jogo casual É o jogo que não é para gamer É o jogo de baixo comprometimento Que você joga em qualquer lugar Com regras simples Fáceis Normalmente freemium Para ficar te vendendo porcaria A todo momento Essas são as características Dos jogos móveis Como é que você ganha dinheiro Desenvolvendo jogos móveis Bom Existe a forma tradicional Que é o download pago Você entra na loja de aplicativos Seja na App Store Seja na Google Play Escolhe o aplicativo Clica para baixar E é debitado Do teu cartão de crédito O valor da licença Essa modalidade existe Vai continuar a existir Por muito tempo Mas não é a modalidade Mais rentável A segunda Segunda maneira De ganhar dinheiro É baseada em Hades Essa está em decadência Embora ainda exista Está em decadência Que é você jogar De graça E aparecem Bannerzinhos Com propaganda Num game Se você estiver Conectado à internet E quando o usuário Clica num desses anúncios A empresa Te paga um dinheiro Por isso Essa modalidade Está em franca decadência Porque ninguém Clica em anúncios A verdade é essa Eles só servem Para irritar o usuário E o usuário não clica Melhor seria Você fazer um merchandising Botar um produto Dentro do game Aí sim É mais lucrativo E a forma que hoje Está sendo a mais rentável E deverá ser Por muito tempo Que é freemium Freemium É a mistura de free Com premium Ou seja O jogo é de graça Mas para você ter Uma característica premium Você paga um dinheiro Também chamado De compra por dentro No qual você Vai adquirindo bens Vai adquirindo fases Vai adquirindo Moedas virtuais Vai investindo isso No jogo A tendência É que a maioria Dos jogos Seja freemium Com download Gratuito Ou muito barato Mas o resto Todo você vai ter Que pagar Bens virtuais Ou download Of content DLC É um termo De console O pessoal de mobile Chama de compra Por dentro Esse gráfico aí Mostra que em 2012 55% Os que tinham mais Receita Eram os games Que adotavam O modelo freemium E o ad-supported Está muito pequenininho Ele vai crescendo um pouco Depois ele diminui Hoje em dia 2013 59% Da receita Vem de freemium De venda De bens virtuais Como funciona isso Você está jogando Por exemplo Deixa eu dar um exemplo De jogo O Real Racing 3 Quem tem aí Ipad Eu não sei se Real Racing Existe por outra plataforma Acho que é só Android O jogo é de graça Fantástico Gráficos fantásticos Você corre a primeira vez Ele já vai desgastando O seu carro Ou seja Gasta pneu Gasta transmissão Gasta câmbio Gasta um monte de coisa E você já tem que se preparar Porque você em breve Vai ter que gastar dinheiro Que você ganha Só que O ritmo que você ganha dinheiro Não é compatível Com o gasto do carro Você acaba tendo que comprar Dinheiro virtual Por fora E é assim Quando você tem que consertar o carro Ele demora 30 minutos 60 minutos 2 horas Você pode trocar moedas Para acelerar o tempo Lembra um outro game também O Candy Crush Faz isso também Você tem que ficar um tempo Antes de jogar Então eles combinam isso também Ou você tem que esperar um tempo Ou você paga Para não esperar o tempo O freemium Ele é a tendência E deverá ficar Deverá ser um modelo Que vai reinar Nos jogos móveis Bom Quais são os tipos Mais comuns de jogos A gente tem os puzzles Jogos móveis Que eu estou falando Puzzle Puzzle Nós temos vários tipos Por exemplo Tile Matching Match 3 Tile Matching Você tem que combinar Figuras Você tem que combinar Casas e figuras Tipo o Tetris Por exemplo Match 3 é o Candy Crush Ele é Match 3 Tinha aquele Diamond Dash Também antigo Que agora parece que voltou São jogos de quebra-cabeça Existe um desafio Que você tem que resolver Na minha opinião O jogo mais emblemático Desses todos É o Tetris Embora hoje ele esteja Fora de moda Mas foi o jogo que começou Realmente essa questão De quebra-cabeça Um jogo muito interessante Inovador Hoje é o Candy Crush Temos os jogos Casuais Jogos de ação casual Você até atira Ou você Toma alguma atitude Mas não são aqueles jogos De pesados Tipo FPS Você usa uma metralhadora Ou usa uma serra elétrica Para acerrar teu inimigo Jogos casuais São jogos de pouco comprometimento O Angry Birds É emblemático É um jogo assim Muito simples Você atira o passarinho Derruba os sapos Lá derruba os castelos Foi uma sacada genial O Cut the Hope É um jogo que hoje Está fora de moda Mas ele é muito interessante Você tem que cortar a corda Para a bala Cair na boca do sapo É um negócio assim Tem o World of Go Que é um jogo Muito bacana Muito bacana Mesmo Envolvente Sensacional Mas que é pouco divulgado Não tem a mesma divulgação Do Candy Crush Por exemplo E tem o meu jogo Humildemente Que eu coloquei aí Que é o Bola no Quintal Tem a física do Angry Birds Mas não tem Você não mata ninguém Você tem que atingir alvos Com a bola Tem os jogos de aventura E RPG Por exemplo Infinity Blade É um bom exemplo disso Tem os jogos de corrida Need for Speed Most Wanted Que tem pra iPad Real Race E vários outros jogos Que existem pra ambiente móvel Bom Quanto ao tipo de arquitetura Na verdade Nem arquitetura Tipo de jogabilidade Existem jogos Turn Based Você joga O computador O oponente joga Depois você joga de novo São aqueles jogos Que você tem uma vez De jogar Normalmente Os jogos Turn Based Também são Tile Based Ou seja Você tem casas Que você se movimenta Ou não E tem os jogos Frame Based Jogos de ação Frame Based Que você Existe um loop Sendo executado Que gera um novo frame A cada passagem A cada A cada Taxa de tempo E vai atualizando A posição dos objetos A maioria dos games De ação É baseado em frame Vamos falar um pouco Sobre os elementos De game design Antes de mais nada Criar um game É uma obra de arte É como se você estivesse Fazendo uma obra de arte Se a pessoa me disser Que fez um compilador Eu não vou achar Nada de mais Agora se a pessoa Me disser Que fez um game É um artista Porque um game Não é só programação Tem uma série De recursos E tem uma característica Própria Tem um jargão Próprio Tem uma série De desafios Que levam você Ao limite Alguns elementos Que existem No game design São esses aí Por exemplo Cena A maioria dos games É baseado em cena Ou nível Você tem um estágio São um número Determinados de estágios E você vai avançando Conforme você vai ganhando Os níveis Existem os jogos Que são Forever São loop eterno Você vai jogando E tem sempre Conforme você vai ganhando Vão surgindo Outras dificuldades Não existem níveis Mas a maioria É baseado em níveis Baseado em cenas Uma cena De jogo Ela tem objetos Próprias Características próprias Pontuação própria Diferente das outras Cenas Dentro de uma cena O que a gente tem Os game objects São os objetos Que participam no jogo Existem dois tipos De objetos no jogo Na verdade Três Os cenários São aqueles cenários Que você até colide Com eles Mas eles não participam No jogo Não se movimentam Existe o cenário De fundo Que você nem colide Com ele Ele roda numa camada No fundo Fazendo efeito De paralaxe E existe o game object O game object Você colide com ele Ele pode reagir Ele conta a ponto Ele se move Também Os game objects Podem ser divididos Em dois tipos Basicamente Player object É o objeto Ou os objetos Existem jogos Que você controla Mais de um objeto Que são controlados Pelo usuário jogador Você controla Você aciona o controle Seja tocando Movendo E o player object Responde A sua ação E existe o que a gente Chama de NPC Ou non player character É um objeto Controlado pela Inteligência artificial Do game Se você está jogando Num nível multi usuário Ele pode ser um objeto Controlado por outro jogador Tá Mas normalmente Quando a gente fala De NPC É o objeto Que é controlado Pelo próprio Algoritmo do game Tem um módulo De inteligência artificial Na verdade Não precisa nem ser feito Utilizando a inteligência artificial A gente só chama De inteligência artificial Esse é o nome conhecido Que controla o movimento Daquele objeto Normalmente O NPC Ele serve de inimigo Ou de alvo Para o player object Ele é o seu contraponto É o seu desafio E frame Num jogo de ação Frame based O frame É o estado Do modelo do game Renderizado Ou seja Desenhado na tela Numa fração de tempo Normalmente Os jogos de ação Eles tem um game loop Que atualiza o modelo Para o próximo frame Manda exibir o próximo frame E roda novamente Aí já vai atualizar o modelo Para o próximo frame E vai gerando Frame a frame Existe uma taxa Chamada frames por segundo FPS Que é a quantidade de frames Que o motor do game É capaz de gerar por segundo Jogos Em média Hoje tem muitos jogos Com 30 frames por segundo Alguns com 60 Depende da característica Da plataforma E mobile Não é comum Você ver jogos Com 60 fps Normalmente Ficam em torno de 30 Bom Falando um pouco mais Da arquitetura do game Todo game Ele é fortemente Baseado Num padrão de projeto Chamado MVC Model View Controller E você tem que começar A pensar o seu game Dividindo nessas três coisas Nessas três funções Você tem um model Ou modelo Que é onde estão Seus game objects Ou seja O seu objeto player Seus NPCs O seu cenário O seu inventário De pontos De objetos Normalmente Isso é o model Você tem A camada de view A camada de view Ela renderiza O estado do modelo Na tela Então ela obtém O estado atual Do modelo Transforma isso Em objetos Renderizáveis E texturas E apresenta As várias camadas Do seu game Na tela A view Também é Responsável Por capturar Os movimentos Do usuário Por exemplo Toque Arrasto Acelerômetro E existe Um módulo Chamado controller Que ele Captura os eventos Do usuário Toque Arrasto Acelerômetro GPS Timer E aplica As regras De física Movimentando Os objetos E atualiza O modelo Para refletir O novo estado Dos objetos Então é sempre assim O controller Recebe os eventos Atualiza o modelo A view Pega o modelo Apresenta na tela E captura os eventos Que passa para o controller Ou seja Fica nesse loop E aí Essa é a arquitetura De games Bom Game loop Já que a gente está falando De jogos de ação Game loop É muito importante Ele é o núcleo De todo game de ação Nem todo game Tem game loop Mas games de ação Tem game loop O papel dele É processar os eventos Receber Processar os eventos Atualizando o modelo Nem sempre os eventos Vêm de fora Pode vir por exemplo De um timer Ou pode vir Do engine de física Que está sendo utilizado A gente vai falar disso Mais tarde O game loop Ele é um loop Aí eu botei em português Como é que seria Um game loop Tradicional Enquanto o usuário Não terminar o game Ele verifica o input Executa a inteligência artificial Move os NPCs Move o player Resolve as colisões Desenha o novo frame E toca sons Etc Se houver colisão Ele atualiza o inventário Você destruiu Ou você foi destruído Alguma coisa assim E esse loop Fica rodando Normalmente A gente usa tecnologia De multiprogramação Para colocar isso rodando Em thread separado Para não ficar lento Para a gente Ter mais responsividade No game Render loop Tem games Que além do game loop Rodando em thread separado Usam render loop Independente do thread Principal da aplicação O objetivo desse render loop É pegar o modelo E jogar na tela O mais rápido possível E normalmente Há um descompasso Entre o game loop E render loop Os frames São gerados E são armazenados Num buffer E depois é apresentado Num render loop Quando você tem Game loop E render loop Separados Você tem que tomar Alguma atitude Para sincronizar O acesso Quem já ouviu falar Em programação concorrente A gente sabe Que é um problema Você tem que Sincronizar o acesso E pode introduzir Legs no processamento Do game Só games muito sofisticados Usam render loop Separado Normalmente o próprio Game loop Vou mostrar aqui De novo para vocês No finalzinho Ele manda redesenhar O frame Ou seja Ele executa O render loop Bom A gente está falando Falamos de tecnologia De games De mobile E etc Agora vamos falar Do objetivo dessa palestra Que são as plataformas Open source Para você criar game Eu vou falar De duas grandes plataformas Embora existam outras Primeiro O Android SDK Existe Por exemplo O Firefox OS Que está para sair Mas ele também é baseado Em HTML5 Então ele não tem Um SDK nativo O Android Por si só Já é open source O Android SDK É open source Também O Java É open source O Dalvik É open source No que o Android Foi baseado Ou seja É uma plataforma Open source A gente pode desenvolver Em Java Convertendo para Código Dalvik Dalvik é a máquina virtual Que roda no celular Android Usando os elementos Da API Do SDK Do Android Ou a gente pode desenvolver Em C ou C++ Usando o NDK Que é o Native Development Kit Mas normalmente Mesmo que a gente faça Em C++ Tem que ter uma camada Java Para coordenar o projeto A outra opção É a gente desenvolver Em HTML5 E JavaScript Que é uma plataforma Muito bacana Para desenvolver Aplicações E games também A gente consegue Integrar o HTML5 Junto com o projeto nativo E a gente pode utilizar Algum framework Para fazer com que O JavaScript Se comunique Com os recursos Do aparelho Por exemplo Eu quero capturar O acelerômetro O Cordova Ele tem uma arquitetura De plugins Que me permite Capturar o acelerômetro Capturar um contato Do celular Usar um banco de dados Tocar um som São coisas que a gente Não consegue fazer Só com HTML e JavaScript Precisa de uma camada De interface Existe o Apache Cordova Também conhecido Como PhoneGap O Apache Cordova É a versão open source Do PhoneGap O jQuery Mobile O Sencha Touch E outros frameworks De HTML5 e JavaScript Qual é a vantagem Do HTML5 e JavaScript Você desenvolve O teu game Uma vez E vai rodar No Android No iOS No Windows Phone Em qualquer plataforma Essa é a grande vantagem De você desenvolver Game em HTML5 e JavaScript Se você fizer Usando um Android SDK Você só vai rodar Em Android Então tem que considerar Esse tipo de coisa O HTML5 e JavaScript A gente trabalha Na verdade O HTML5 Ele Na minha opinião Ele enterrou de vez O Flash Eu acho que ele Colocou a pá de cal No Flash Acabou com a graça Do Flash Ele Tem todos os recursos Que o Flash tinha Só que dentro do browser Nativo Para você Com um pouco de JavaScript Você faz qualquer coisa Ele tem um elemento Chamado Canvas Que a gente pode desenhar Figuras geométricas Desenhar imagens Da mesma maneira Que a gente fazia Com o Flash Ele está disponível Em todos os navegadores móveis No HTML5 E o JavaScript O JavaScript é padrão É SMA Script Você escreveu Rodou num browser Vai rodar no outro Vai rodar no outro As diferenças Entre browsers Caíram muito Depois das ações Que o W3C Vem fazendo Hoje em dia Até mesmo Internet Explorer Que era o patinho feio Está bem mais compatível Com o W3C Do que antes Tá É fácil de desenvolver Qualquer um Que já fez uma página web Consegue fazer um game Com um pouquinho mais De estudo Faz um game Em ambiente mobile A gente precisa Hospedar O seu jogo HTML5 JavaScript Em uma camada Que faça interface Com o aparelho Por exemplo O Apache Cordova Faz isso Tá Eu vou mostrar um exemplo Aqui É Não sei como é Que a imagem Está aparecendo Para vocês Aí Aqui na minha TV Está bem ruim Mas eu espero Que esteja aparecendo Bem É um game Que apareceu No meu primeiro livro Que eu escrevi Junto com o Francisco Que está aqui assistindo Francisco Rodrigues É Que é um livro De Como que é a game Com o HTML5 JavaScript Para mobile O livro se chama Mobile Game Jam Esse jogo É um jogo Frame Basis Com o controle Por acelerômetro E ele roda Em Android OS E Windows Phone Tá Deixa eu mostrar aqui Antes de mais nada Eu falo um pouco Do Cordova O Apache Cordova É a versão Open Source Do PhoneGap Você pode baixar Diretamente Do site do Apache Rodar Tá E ele é Multi-plataforma Aqui está um exemplo O mesmo game Sendo rodado Num dispositivo Android Num dispositivo iOS E Na plataforma Windows Phone Nessa época A gente não tinha Um dispositivo Windows Phone Para rodar Então Foi rodado No próprio Visual Studio No simulador do Visual Studio Que diga-se por sinal É o melhor simulador De todos eles Não existe igual Nem o do iOS É tão bom Quanto o do Visual Studio Mas a gente está falando De Open Source Então o que tem Essas outras plataformas A ver com isso Tem a ver que Se você usar Apache Cordova Mais HTML5 Javascript Você faz um game Com plataforma Open Source Que vai poder Ser utilizado Por usuários De várias plataformas Inclusive aquelas Que não são Open Source Tá Como é que a gente Programa com Cordova A gente cria o jogo Em HTML5 Javascript Copia tudo No caso do Android Na pasta Assets www Coloca lá dentro E usa os plugins Do Cordova Para se comunicar Com a aplicação Java Que está por baixo No caso do iOS Por exemplo Você vai se comunicar Com a aplicação Objective-C Através dos plugins Vamos dar uma olhadinha Rapidamente No código aqui Não vou me estender muito Porque senão A gente toma muito tempo Da palestra Tá Só para vocês verem Como é que foi feito O game Eu estou no Eclipse É difícil de ver Com essa tela pequenininha Mas Não sei se vocês vão conseguir Ver a resolução Espero que sim Deixa eu fechar Essas telas aqui Pronto Tá aqui O que está na pasta Source Não interessa Não importa Isso aqui é código Java Não importa O que importa É o que está na pasta Assets www Que roda Sem alteração Se eu copiar isso aqui E botar no iOS Vai rodar da mesma maneira Deixa eu mostrar aqui Para vocês O jogo É uma página HTML5 Tá lá Doctype HTML Isso identifica uma página HTML5 Com um baita JavaScript Dentro dela Tá Esse JavaScript Ele 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 cria um canvas Um elemento canvas Tá aqui Estou criando dinamicamente o canvas A beleza do JavaScript É essa A gente cria conteúdo dinamicamente Estou criando um canvas E em cima desse canvas Eu desenho todo o meu game Tá Eu tenho aqui um O game loop Ele roda Ele é startado Deixa eu mostrar para vocês Aqui O game loop É startado com esse Windows 7 Interval A cada 50 milissegundos Ele vai invocar aquela função ali Deixa eu chamar a atenção De vocês para uma coisa Isso não é multi-thread Isso não é programação concorrente Tá Isso é programação serial Mas eu boto o meu game loop Para rodar automaticamente A cada 50 milissegundos Então o que o meu game loop faz? Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá Meu game loop está aqui Eu vou rodando Atualizo as bolas O jogo é baseado em bolas Verifico se bateu nas paredes E vou Executar novamente Desenhar novamente O meu jogo Tá Eu vou rodar esse game aqui Rapidamente para vocês verem Claro que Eu não tenho acelerômetro No Simulador Android Embora eu possa botar Existem componentes Que simulam acelerômetro Mas fica uma porcaria Então Vou mostrar rapidamente Para vocês verem o jogo aqui Bom A probabilidade De uma demonstração de informática Dar certo É inversamente proporcional Ao grau de importância De quem está assistindo Então se der algum bug É bom sinal Vamos ver aqui E esse é o simulador Android Eu botei ele virado aí Porque esse game Trabalha na horizontal No landscape Ele vai iniciar Mas as bolas vão começar a cair E quicar Porque o acelerômetro Não está funcionando Ele vai assumir Que a gravidade Está Está para baixo Ele vai ficar pulando 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 Assim Não vai fazer nada O certo seria Eu equilibrar essas bolas Para fazê-las cair no buraco Mas o valor do acelerômetro Aqui está totalmente maluco Porque Eu estou no simulador Então isso foi só Para mostrar para vocês O jogo HTML5 JavaScript Deixa eu voltar aqui Porém Bacana A gente consegue rodar Legal Eu posso fazer um jogo Publicar na Amazon App Store Na App Store da Apple No Samsung Na loja da Samsung Posso publicar na No Google Play Em tudo quanto é lugar Beleza Só que tem um problema Nem todos os meus Navegadores Usados nas plataformas Android Tem suporte completo Ao HTML5 Tá Existe um site chamado HTML5Test.com Esse site Mostra a compatibilidade Dos navegadores Com o HTML5 No caso do Android Nem no último Android Não sei no 4.4 Que é o KitKat Mas até o 4.3 Não dá suporte A certas características Importantes para game Por exemplo WebWorker E WebGL Não são suportados no Android Então o que acontece Você vai desenvolver um game Se o seu game tiver Muitos objetos Muita ação Vai apresentar lag Dependendo da capacidade Do aparelho Vai começar a apresentar lag No seu game Tá Mas isso não é impedimento Você Tem que Usar a plataforma Mais adequada Aqui é o resultado Do teste Do Android 4 Num HTML5Test Olha lá Ele não tem WebWorker E o WebGL Ele tem um suporte Parcial Ao WebGL Não tem suporte Completo ao WebGL Aí se você insistir Em fazer o seu game HTML5 Mesmo sabendo Que não dá suporte A isso E você precisando disso Você pode mandar Para o teu usuário Olha Instala aí o Chrome OS novo No teu aparelho Você vai fazer O jogador Instalar um navegador Só para jogar seu game Tá Quem é que vai fazer isso? Ninguém Então você tem que considerar Uma outra plataforma Nesse caso Embora Reconhecendo Que existe O Firefox OS Que é HTML5 JavaScript Eu não estou falando dele aqui Existe o Tizen também Não sei se ele é Open Source Então não vou falar dele aqui O iOS Obviamente não é O Windows Phone não é O que que resta? Android nativo Uma aplicação Android nativo É programada em Java E a gente usa A API do Android Ambos são Open Source Uma aplicação Android nativo A gente pode desenhar Diretamente na tela Na View E pode usar A API de Threads Para poder Implementar um pouco De programação concorrente Aqui está um exemplo De como é que a gente Desenha direto Na tela Quem conhece Android Vai entender Eu tenho uma classe aqui Que estende View View É um pedaço Uma coisa que aparece Na tela E eu tenho o método OnDraw Dentro do Android Eu estou desenhando No Canvas Que representa A minha Parte visual É como se fosse O Canvas Jogar TML5 Só que isso aqui É o Canvas Do Android Então estou desenhando Draw Text Estou desenhando Bitmap Estou desenhando Arco Estou desenhando Uma série de coisas Que são os elementos Do meu game Outra característica Importante É a gente poder Separar O nosso Game Loop Do Thread Principal da aplicação A gente pode criar Uma classe derivada De Thread Quem conhece Java Conhece a classe Thread E implementar o Game Loop Dentro do método LAN Aí o que a gente faz A gente atualiza o modelo E invalida a View Por que? Um Thread Não pode ter acesso A parte gráfica Que está rodando Em outro Thread Então quando você está Rodando o seu Game Loop Num Thread separado Você não pode mandar Desenhar na tela O que você pode fazer É invalidar a tela Com esse método PostInvalidate Ele vai provocar Com que o OnDraw Da View Seja invocado Ou seja Você atualiza o modelo Invalida a View Aí a View Vai pegar o estado Do modelo E vai renderizar O que é isso? MVC Model View Controle Tip Vou mostrar para vocês Um exemplo de jogo Frame Based Está no Google Code Também Está dentro da palestra Tem lá em zip Você pode baixar e olhar Esse jogo aqui Foi criado Numa série de artigos Que eu publiquei No The Code Baker Sobre física de videogame É uma implementação Do algoritmo de Verlet Para cálculo de posição Para colisão elástica Esse tipo de coisa Eu vou analisar rapidamente A arquitetura É um jogo Android nativo Frame Based Esse jogo Ele está aqui Deixa eu executar o jogo primeiro Vou inverter a posição Aqui do Simulador Não sei se vai caber Na tela toda Eu vou tentar Provavelmente não vai caber Mas a gente A gente dá um jeito Vou executar aqui Ou então Eu executo deitado mesmo Eu vou executar ele deitado Porque ele não vai caber na tela Mas dá para vocês verem Pelo menos o game inteiro rodando Esse jogo é em pé O que ele faz? Tem umas formigas radioativas Que ficam passando Na parte de baixo da tela Fugindo de você Daqui a pouco ele entra Ele está indo Daqui a pouco ele entra aqui Deixa eu ver Bom, desenvolver como plataforma O Pensórdia tem os seus drawbacks Então a gente tem que E botou o aerobol É Botou o Executou o aerobol Agora foi Coisa de open source, né? Felicidade de trabalhar com a Eclipse Tá lá Então o jogo funciona assim As formigas vão passar aqui E vão tentar entrar nesse cano Para fugir de você E você tem que atingir as formigas Com a bola Então o que que acontece? Todo o movimento da bola Ela quica, ela sobe Ela quica de acordo com o coeficiente De retribuição dela O material de que ela é feita E ela tem um peso Ou seja, eu calculo Usando física Cada posição da bola Durante o movimento dela Então É um jogo muito simples Muito bacana também Distrai pra caramba Você matar as formiguinhas alienígenas As cores diferentes Tem mais pontos E observa só A IA do jogo Ela acelera as formigas Para poder te enganar Daqui a pouco aparece mais Começam a correr de repente Quando elas veem Elas dão uma paradinha Depois correm Para ver Enquanto a bola estiver no alto Ou seja O jogo tem uma IA Que movimenta os NPCs Para eles fugirem de você O player object é a bola E o NPC são as formigas Bom Voltando aqui Esse jogo É um jogo Frame based Baseado em Java O meu modelo Tá aqui Tem uma classe formiga Que representa a formiga E eu tenho uma classe bola Também Mas por preguiça Ela tá embutida Dentro da activity Eu sei Má prática de programação Mas eu Fiz assim Eu tô com preguiça Tá aqui A classe bola Ela tá aqui Ela deveria estar no modelo Com uma classe separada Mas não tá Bom Eu tenho aqui Uma activity Comum Só que A minha view A view Que essa activity Exibe na tela Não é Baseada em layout XML Como a maioria Das aplicações Android Ela tem uma view Aqui E essa view Tem o método onDraw Sempre que a view Precisa ser redesenhada O método onDraw É invocado E o que ele faz Ele vai no modelo Pega o estado atual Do modelo E desenha na tela Tá É isso que ele faz O game loop No caso Ele roda Numa classe thread Tá aqui Tá O que o game loop Faz Ele verifica Se tem que adicionar Malgo formiga Atualiza o movimento Dos NPCs Das formigas Atualiza o timer E Invalida a view Quando ele invalida a view A view Vai redesenhar a bola Na nova posição dela Esse jogo O framework de física dele É muito simples Porque ele é todo baseado No algoritmo de Verlier Ou seja Eu mesmo vou calculando A posição da bola De acordo com a altura Com a gravidade E se ela bater no chão Eu calculo A nova altura dela De acordo com o coeficiente De retribuição dela Isso aqui é Coleção elástica E física É uma coisa Tá em tudo quanto é site Na web E tem o nosso tutorial De física de videogame Que você pode buscar No DecodeB Que eu já explico isso tudo Então Esse é um game Feito Totalmente Na plataforma Android Em Java E tem um efeito Bastante interessante Eu estou até trabalhando Numa versão melhor Desse game Porque por incrível que pareça Simplesinho assim Ele distrai Então eu estou trabalhando Numa versão que as formigas Começam a descer da parede Tem dois canos Umas coisas assim Mais bacanas Quem quiser O código fonte Está disponível Pode analisar Pode ver como é que foi feito Bom Existem algumas técnicas Para a gente fazer jogos de ação Como esses que eu estou mostrando A primeira É que eles tem que ser Frame Based E o game loop Você pode até ter o render loop Misturado com o game loop Mas é ideal Que ele rode Num thread Separado da Wii Para que A aplicação Continue funcionando Paralelamente Para que você não tenha lags Por exemplo O celular O cara Tocou o alarme Ou recebeu Uma notificação Aparece aquela notificação O game não pode parar De rodar Por causa disso O game para de rodar Porque o usuário Pausa o game É diferente Outra técnica interessante É o compartilhamento Com a GPU A renderização Hoje em dia As placas gráficas Mesmo as de celulares São capazes de processamento E muito avançado Se você botar Se você botar um profiler Você vai ver que a GPU Do seu celular Fica dormindo o tempo todo Praticamente o tempo todo Ela faz muito pouco processamento Enquanto a CPU Fica sobrecarregada Então existem técnicas Para a gente compartilhar Processamento com a GPU Deixar a GPU Deixar a GPU tomar decisões E participar do nosso trabalho Por isso você obtém um paralelismo verdadeiro Ou seja, multiprocessamento Você tem mais de um núcleo rodando Mesmo que o celular seja multicore A GPU ajuda muito Porque ela é especializada em cálculos matemáticos Outra técnica importante É você usar o engine de física Naquele caso das formigas Eu fiz o engine de física Mas já existe pronto E open source Você não precisa ter que desenvolver Todos os cálculos físicos novamente Para você fazer um game Aqui está A técnica para você compartilhar Processamento com a GPU Chama-se OpenGL No caso De plataformas baseadas em UNIX No caso do Windows É o DirectX que faz esse trabalho Tem o DirectX e o Direct3D Que fazem esse trabalho Mas no mundo open source É o OpenGL OpenGL A gente cria programas Que executam na GPU E a gente coloca as informações Na memória Acessada pela GPU Quando a gente manda renderizar A GPU usa esses programas E essas informações Para desenhar na tela O que a gente quer Existe um pipeline de programação No OpenGL Que a figura está aqui embaixo Que mostra como isso funciona Não vou entrar em detalhes aqui Porque é muita coisa Como é que a gente usa o OpenGL? É diferente de você fazer uns games Que você renderiza no Canvas Você tem que criar vetores Vetor de coordenadas de vértice Vetor de coordenadas de texturas Vetores de cores Vetores de normais Ou seja, tem uma série de vetores Que você cria Para representar os seus GameObjects A gente coloca esses vetores Na memória do controle da GPU Passa para a GPU o controle E a gente obtém um número de buffer E a gente escreve programas Na linguagem da GPU Que vão ser executados Para cada vez que ele for renderizar Um vértice ou um fragmento Que é um ponto qualquer Dentro da figura E nós usamos matrizes Para posicionar e rotacionar os objetos E aí quando a gente faz isso A gente invoca a GPU Para ela renderizar os objetos Para você fazer um GameOpenGL Você tem que ter as coordenadas Dos seus objetos Coordenadas dos vértices do objeto Coordenadas de textura do objeto Ou seja, que parte da textura Fica em que parte Em que vértice Das suas coordenadas E também tem que entender O posicionamento dos objetos O OpenGL não foi criado Só para 2D Ele foi criado para 3D Então ele tem um mundo Chamado de Normalizer Display Coordinates Está ali embaixo naquele cubo Que vai de 0 a 1 E ele tem o plano perto O plano longe X, Y, Z Tem uma série de dados Que você tem que pensar Quando você começa a trabalhar Com o OpenGL Você está renderizando Numa tela Num mundo ideal O OpenGL Vai usar as suas coordenadas De transformação Suas matrizes de transformação Para apresentar o teu mundo ideal Na tela física Que você tem Então, no Android Como é que a gente trabalha Com o OpenGL no Android? A gente tem duas classes básicas A GL Surface View E a GL Surface View Renderer Quando a gente faz uma aplicação A gente tem uma Activity O conteúdo dessa Activity Vai ser uma classe derivada De Surface View E a Renderer É uma classe que gera o conteúdo Para aparecer nessa Surface View A gente sobrescreve os métodos On Surface Created On Surface Changed E On Drell Frame Para desenhar cada frame Do nosso game Eu vou mostrar uma demonstração Para vocês rápida aqui Esse é um programa Que só desenha dois objetos na tela Mostrar como é que é A renderização usando o OpenGL Então eu tenho aqui A Activity é muito simples Ela simplesmente Usa lá Cria uma nova instância Dessa classe aqui E coloca como conteúdo dela Essa classe OpenGL Básico View Ela é o que? GL Surface View Toda GL Surface View Tem um renderer associado E ela tem um aqui Esse aqui é o renderer Que vai gerar conteúdo para ela Em OpenGL E ele está aqui Eu defino as coordenadas Dos vértices Da minha figura Está aqui Coordenadas das minhas duas figuras E as coordenadas de textura Coordenada de textura Ela diz que parte da textura Vai ficar em que vértice As coordenadas de figura Dizem onde está a minha figura Quais são os vértices Que ela tem Repara que é tudo Três coordenadas XYZ Exceto a de textura Aí eu crio os dois programas Usando a linguagem GLSL Que é executada pela GPU Um para fazer Que é o Vertex Shader E o outro que é o Fragment Shader Nem vale a pena A gente explicar os detalhes aqui Porque é muito complicado O que eu estou fazendo É programar a GPU Programar a GPU Para exibir meus objetos Aí eu tenho O método OnDrawFrame Aí aqui eu vou desenhar Eu limpo a tela Indico qual o programa de GPU Que eu vou usar Que é aquele que eu acabei de preparar E vou passando As coordenadas Passando qual a textura Que eu vou usar Quais são os vértices Que eu vou usar Quais são as coordenadas De textura E qual é a matriz De posicionamento Do meu modelo Faço isso com o primeiro ídolo Com o segundo ídolo E Eu mando desenhar Aqui ó GLDrawRace Eu estou desenhando Os dois ídolos Passei as coordenadas E passei o programa Para ele desenhar Quem desenha É a GPU E nesse caso Ela vai desenhar Algo parecido Com isso aqui Os dois ídolos Um ligeiramente atrás Do outro Os dois tem o mesmo tamanho Isso é para mostrar Que eu estou usando A projeção perspectiva E a gente trabalha Com a coordenada Z Também O ídolo mais vermelho Está mais no fundo Então O OpenGL É uma tecnologia De renderização Muito interessante Mas existem outras Existe o OpenCL E o Render Script OpenCL Permite você Compartilhar o processamento Entre vários lucros Não só processamento gráfico Mas processamento Processamento mesmo Até cálculo de física Existe um framework Que eu vou falar dele aqui Que é o Bullet Ele usa o OpenCL Para fazer cálculo De colisão Ou seja Física de corpos sólidos Na GPU Ele faz cálculo Na GPU E existe o Render Script Que é uma tecnologia Do Android Que também faz isso Paraleliza Entre vários núcleos De processador Que você possa ter No seu dispositivo Outro recurso interessante Se você vai fazer Um game de ação Você vai ter colisão Vai ter tiro Vai ter explosão Esse tipo de coisa É muito interessante Você considerar Usar um framework De física Uma biblioteca de física Para mim Em 2D A mais sensacional É o Box 2D O Box 2D existe O Box 2D em C Que é esse aí C++ Existe o JBox 2D Que é o Box 2D em Java Existe o Box 2D JS Que é o Box 2D em Java Script Existe uma versão C Sharp Também Que eu não sei qual é o nome Ele é uma biblioteca Open Source Muito interessante Foi usada no Angry Birds E ela é usada em vários games E ela é usada em vários games de ação Existe o Bullet O Bullet também é Open Source Só que ele tem uma vantagem É 3D E além de ser 3D Ele calcula as colisões Da física Usando o próprio OpenCL Ele consegue compartilhar Cálculo de física Até com a GPU Você vai usar o seu celular De maneira paralela Diminuindo a possibilidade de lag Para HTML5 Também tem isso A gente tem o Box 2D JS Que é o Box 2D em Java Script E a gente tem o WebGL Que é o OpenGL Que é usado em navegadores Só tem um problema Você tem que verificar No caso de um mobile Se ele dá suporte ao WebGL É aquilo que eu falei antes O site HTML5 teste Mostra a compatibilidade Dos navegadores E nós já vimos Que o Android não dá Quando eu falo Android É o navegador que vem no Android Não é o sistema operacional Android Existem navegadores para Android Que vem com suporte total HTML5 O navegador padrão não vem O Box 2D O Box 2D é uma biblioteca de física Muito interessante Você cria o seu mundo virtual Com coordenadas virtuais O 000 no centro O 001 no centro E você expande Para os lados Você tem que ter uma forma De fazer escala De transformar isso Para a sua tela E nesse mundo Você cria os corpos Com suas características Forma de colisor Densidade Material Etc E o próprio Quando você aplica forças A esses corpos O Box 2D A cada interação do Game Loop Você manda ele atualizar o mundo E ele fornece a nova posição dos corpos O Box 2D Não te dá Não desenha nada na tela Ele calcula tudo virtualmente Você que tem que pegar o modelo E desenhar na tela Nas coordenadas Apropriadas Vou mostrar para vocês aqui Uma demonstração simples e rápida De Box 2D Para vocês verem o que pode fazer com isso Pode fazer um mundo de coisa Mas eu achei essa aqui interessante Porque eu até estou fazendo um joguinho com ela É bem bacaninha Isso aqui é uma aplicação Java Nem é para Android É uma aplicação simples Mas fica um efeito bem interessante Eu uso o Box 2D aqui Eu crio vários círculos Várias esferas juntas Por junções E eu consigo fazer Ela dançar Vê que as junções não se quebram E o objeto parece que está dançando Está vendo? Com isso a gente consegue simular cobra Simular esqueleto Simular ligações Simular um monte de coisas Tudo isso aqui é feito com Box 2D O Box 2D calcula a posição dos objetos Vou mostrar para vocês aqui Rapidamente o corre No caso eu estou usando o JBox 2D Que é a versão Box 2D para Java É a mesma coisa que o Box 2D Então está aqui Eu inicializo O meu mundozinho aqui NIT Component Estou inicializando o meu swing Já ganhei uma aplicação swing Aí eu tenho NIT Box 2D Eu vou criando o meu mundo Eu vou criando Os corpos que eu estou colocando nesse mundo As paredes com as quais eles vão se chocar O chão E eu crio também A junção entre as bolas Consigo criar junções Joelhos entre as bolas Para elas poderem Parecer como se fosse uma cobra Um negócio desse E eu tenho um método update Aqui que eu vou invocar Para atualizar a minha tela Isso aqui é uma aplicação swing Sem muita coisa O interessante é o efeito que ela dá Vamos voltar Bom E eu vou mostrar para vocês agora Um jogo completo Que usa todos esses conceitos Veja bem gente Eu não estou esperando Que vocês entendam o game não O código fonte está aí Para vocês baixarem E olharem Isso aqui é só um blá 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 rápido Esse jogo bola no quintal Ele faz parte de um dos meus livros Daquele livro manual do Indie Game Código fonte está disponível No livro está extensivamente comentado Tem tudo Ele usa a biblioteca Box 2D Para simulação de física E usa o OpenGL Para renderizar na tela Ou seja, ele tem tudo o que tem de bom Num game de ação Box 2D, OpenGL E Game Loop rodado em thread Tem uma versão inclusive publicada No Google Play Vou mostrar para vocês Como é que ele foi desenhado Rapidamente aqui E executar para vocês Primeiro vamos executar Esperar um pouquinho As delícias de trabalhar com o Eclipse O Eclipse é o único software Você manda ele fazer uma coisa Ele faz como ele quer Vamos de novo Vamos lá Parece que ele travou Bom Não vou perder meu tempo Nem o de vocês É só dar um beck aqui Que eu tenho essa Que eu tenho Essa aplicação já instalada Só para vocês verem Que nem sempre no mundo open source A gente é feliz O Eclipse É a vergonha do open source Vamos ver aqui Está aqui Eu já tinha rodado no emulador antes Então ele está aqui É um jogo muito simples Essa é uma versão simples Uma versão de aprendizado mesmo Só tem três níveis Eu seleciono um nível E ele chama o open GL Para renderizar o nível Eu tenho uma bola aqui E os alvos do outro lado Eu tenho que derrubar os alvos Então eu clico e arrasto Todo o cálculo de colisão É feito pelo box do Eclipse Deixa eu tentar derrubar Pelo menos uma garrafa aqui É mais fácil que o celular No emulador fica difícil Eita Ou seja No emulador fica tudo mais difícil Deixa eu ver aqui Não, isso não precisa de acelerômetro não Não, isso aqui é só É porque eu estou usando aqui o trackpad É difícil de fazer um trackpad Deixa eu ver se agora Pronto Consegui derrubar dois objetos Então é um jogo bastante simples Deixa eu ver se o Eclipse voltou É gente O Eclipse realmente pediu demissão Bom, vamos voltar aqui Ah, vou mostrar o código Vou tentar mostrar o código fonte O Eclipse deu uma travada aqui Tão feia Voltou Acho que agora voltou aqui Vou mostrar o código fonte para vocês Naturalmente esse é um jogo bem mais complexo Eu tenho várias classes envolvidas Tem um modelo bastante complexo Mas ele não é diferente daquele Demonstração que eu mostrei Tem um render E tem uma view Está vendo? E o render tem aquele método OnDrawFrame Onde eu desenho Cada cena que está no meu modelo Cada objeto que está no meu modelo Também tem inicialização do Box 2D Tem tudo Update OnDrawFrame Aqui eu vou Desenhando Quando eu uso O render Ele já tem um game loop incluído Por isso que eu já tenho o método O update é invocado A partir daqui Está vendo? No OnDrawFrame eu já invoco o update Antes de desenhar Porque ele já tem um segundo thread Que faz isso automaticamente para mim É do framework do Android Não é open source Mas para quem se interessar O iOS tem coisa parecida também Para você usar o PGM Bom Se você não quiser fazer Como eu fiz Na mão Você pode também optar por usar Um game engine O que é um game engine? Game engine É um pacote De software Que normalmente tem editor gráfico Para as suas cenas E tem objetos Até mesmo linguagem de programação Alguns são baseados em Lua Outros são baseados em Java Javascript Para você escrever os eventos Do seu game No caso De frameworks open source Os mais conhecidos São o Cocos 2D Que tem até uma versão Cocos 2D traço X Que é para Android Cocos 2D originalmente Eu acho que ele era para Era de Python Depois foi portado para iOS Para iPhone E tem uma versão Cocos 2D traço X Que é para Android E tem o End Engine End Engine Esse é bem antigo Bem famoso Só existe para Android Um game engine Pode poupar muito tempo Da sua vida Ele já tem framework de física Já tem o game loop implementado Já tem tudo E normalmente eles tem Editores gráficos Para ajudar você A criar as cenas do seu game Bom E agora O que eu faço? Bom A gente tem que vender o peixe Leia os meus livros Para começar Esses dois livros aí O Mobile Game Jam Ele é mais baseado Em HTML5 E JavaScript Usa o Apache Cordova Para mostrar Como é que você pode desenvolver Jogos móveis Para qualquer plataforma E no próprio livro A gente mostra A gente mostra pelo menos Em três plataformas Android E OS E Windows Phone Ele vem com um projeto De jogo completo Com tudo Que você precisa Para criar o game Várias demonstrações Vários códigos Fontes Várias coisas E o meu livro Mais recente Que é o Manual Do Indie Game Developer Esse é baseado Em código nativo Nativo De cada plataforma Android É Java E OS Objective C E nesse livro Eu ensino você A criar um framework Que você pode usar Nas duas plataformas Tá É o framework No qual foi feito Aquele jogo Bola no Quintal Bom Fora isso Existem cursos de game Existem cursos até online Existem faculdades De game agora Que você pode procurar Tá E tutoriais Em vários sites Por aí No próprio IndieGamerBrasil.com Eu tenho dois tutoriais lá Um de javascript De game em javascript E outro de game 3D Usando em Unity Que não é open source Tá Mas está lá no site A disposição de vocês E Por aqui Eu vou encerrando A palestra É Voltando aí a tela Vamos voltar a tela aqui Pessoal Eu estou na parte do correio Que eu assisti a palestra Deixe-me estar aqui É Vamos voltar aqui Bom Espero que vocês tenham gostado Da palestra As perguntas podem ser mandadas Para os canais do CISL Ou pelo E-mail que eu divulguei Vou passar aqui para o meu amigo O pai Vai fazer o encerramento Boa tarde Para saber sobre os próximos eventos Agendado pelo CISL Acesse o site www.softwarelivre.gov.br Barra eventos Agradecemos a presença de todos aqui E de todos que assistiram pelo vídeo streaming E ao palestrante Clayton Obrigado a todos E até o próximo evento Obrigado Até logo Opoho E aí Opoho E aí E aí E aí